Música Olhando assim nem dá para imaginar o que este bebê já passou. A mãe aproveita para dar carinho ao filho que está perto de completar os três meses de vida. Esse é o segundo dia do pequeno Gabriel em casa com a mãe aqui na capital, após ele deixar a maternidade, onde ficou internado por pouco mais de dois meses. Então, Francisca, como é que você se sente agora? Feliz, estou muito feliz que ele está do meu lado agora, cuidar dele, do meu amor, né, meu amorzão. Foi dois meses de luta, agora é só vitória, né, amorzão da vida. É um recomeço. É um recomeço do meu filho, né, amor. O bebê e a irmã gêmea que morreu nasceram prematuros e usaram garrafas plásticas no lugar de máscara de oxigênio no hospital do município de Jutaí, no interior do estado. O fato aconteceu no fim de janeiro e teve muita repercussão. Ao mesmo tempo em que fica feliz pela evolução do filho, a mãe não consegue conter a emoção ao sentir a falta da menina, que morreu logo depois do uso da máscara feita com garrafa PET. A felicidade ia estar completa se ela tivesse, né. Desde que chegou do município de Jutaí, muito debilitado, o bebê recebeu cuidados especiais nesta maternidade, que é referência no tratamento de prematuros em Manaus, através do método canguru. De acordo com a maternidade, o bebê passou de 1,1 kg para 2,5 kg. O acompanhamento médico vai continuar. Agora a etapa é consulta ambulatorial. Ele retornará uma vez por semana, depois de 15 em 15 dias, depois de uma vez por mês, e até que ele pegue alta de vez, inclusive ambulatorial. Essa etapa, a família é muito importante. Atualmente, Francisca tem dificuldade para amamentar diretamente no peito. E o auxílio é da mamadeira com leite artificial. Depois de muita angústia, a mãe não deseja o mesmo que aconteceu para nenhum outro bebê. Eu espero que não aconteça com outras crianças, né. Até agora, sim, tem horas que eu não acredito. Tchau. 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 Tchau.